Olá, eu sou a Raquel Carneiro e esse é o Encartais. Aqui a gente fala sobre estreias e novidades do mundo do cinema e do streaming. E nesta semana, a pergunta que não quer calar é será que A Casa do Dragão puxou mesmo o tapete de Anéis de Poder? A série A Casa do Dragão estreou na HBO no fim de agosto e duas semanas depois Anéis de Poder chegou na Amazon. As duas séries são bem diferentes, mas ao mesmo tempo elas possuem ligações óbvias. Por exemplo, ambas são fantasia e se passam antes das sagas das quais elas são derivadas. A Casa do Dragão vem do universo de Game of Thrones e a série da Amazon vem de O Senhor dos Anéis. As duas agora já passaram da metade de suas temporadas e A Casa do Dragão vem se mostrando bem superior. A gente pode falar aqui de ritmo, que A Casa do Dragão é muito mais instigante porque acontecem mais coisas. Também podemos falar de investimento em produção porque Anéis de Poder é lindíssima e tem cenas super elaboradas, gastando sem dó o orçamento bilionário. Mas o que parece pegar mesmo ali na comparação entre as duas é como elas conversam com o mundo atual. Quando Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, ele vivia no período entre guerras da Europa, com a ascensão do nazismo, e ele também era muito católico. Então essa combinação aparece em O Senhor dos Anéis na disputa muito clara entre o bem irretocável e aquele mal que é absoluto. Essa noção que não existem tons de cinza na humanidade, a saga de Game of Thrones derrubou com muita classe. E um tanto de sangue, né? A vida em Westeros é bem cruel, ninguém é 100% bom, mas também não é 100% mal. E essa ambiguidade não só conversa bem com o mundo em que vivemos, como também é um elemento ótimo para um roteiro, pois cria tensão, surpresas e reflexões. E ingredientes que infelizmente estão em falta em Anéis de Poder. Faltam poucas semanas para sabermos o final dessas primeiras temporadas. Quando isso acontecer, a gente bate o martelo desse veredito. E semana que vem a gente volta com mais Unicartais.